Olá pessoal tô aqui com William novamente depois de um bom tempo aqui sem meu amigo presente depois de quatro meses e enquanto o pessoal vai chegando já vou pedindo ajuda para vocês compartilhem aí que a live começou vai dando bastante like comenta porque tudo isso ajuda o YouTube a divulgar a live William eu você acha que não sei se precisa se apresentar né todo mundo já me conhece no meu canal mas diz aí da última live para cá o que que mudou em você só não fala se se converteu ou não porque isso a gente vai deixar para o final Olá tudo bem você que está nos assistindo aí que prazer poder falar novamente Thomas obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade aquele dia nós fizemos um vídeo né eu não esperava achava que cinco seis pessoas ia assistir e aí graças ao seu trabalho alcançou um sucesso aí de visualização eu sou William de Oliveira eu sou pastor aqui nos Estados Unidos da igreja Adventista do sétimo dia sou casado né tenho três filhos e vim para cá cuidar de uma igreja brasileira aqui nos Estados Unidos e sou estudante né estudo aqui também sou apaixonado por teologia apaixonado por filosofia e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje a noite aqui e eu queria já agradecer ó o primeiro cara que comentou aqui foi o Gilberto Maceió não sei se é o Gilberto de Maceió uma hora quase antes da gente começar a live o cara já tava aqui ansioso e fica aqui ó o que o pessoal quer o pessoal quer ver sangue no final ó brincadeiras à parte agradecer todos vocês que estão presentes aí antes de começar eu vou fazer só aqui a parte do meu jabá também que é necessário fazer tá primeiro de tudo vocês estão vendo que a live anterior com ele tinha um jacarezinho agora não tem nada né porque agora a live tá sendo patrocinada isso mesmo tá sendo patrocinado vou colocar aqui o patrocinador a prex consultoria prex projetos de treinamento ela é especializada em projetos de cozinhas industriais restaurantes indústrias hospitais por exemplo se você já ouviu falar no hospital Albert Einstein foi a prex que fez a cozinha dele se você já ouviu falar no projac da Globo refeitório grande até 5 mil pessoas foi a prex que fez também ali o projeto deles e de muitos restaurantes aqui conhecido em São Paulo por exemplo da família Mancini também foi projeto deles então se você pensa ou conhece alguém que quer fazer um projeto ajuda aí com é clicando no link deles é o último link ali embaixo na descrição vocês podem acessar ele outra parte importante é que o canal tá querendo se desenvolver crescer e para isso pode ajudar aqui calma aí onde tá minha mão aqui através de um pixel vou deixar esse pizza aí marcado e você pode ajudar o canal de outras maneiras como por exemplo comprando um dos cursos aqui em cima de mim curso como viver de YouTube e outros cursos que tem link aí embaixo para vocês acessarem e claro que eu não posso pedir desde já que você deu seu like se inscreva aperta no sininho quando eu não voltar a gente já tá pensando em fazer uma próxima live sobre como é que tá o cristianismo nos Estados Unidos a gente tá vendo aqui tá acontecendo na Rio songs que deu alguns escândalos isso reflete muito como é que tá o cristianismo também no mundo né e a gente vai vai buscar entender e aí você já fica atento você aperta no sininho quando a live acontecer você já tá sabendo então lembra aí tem a prex tem o pix e ajuda a gente aí de toda maneira possível tá bom é nessa live aqui eu e o William a gente se nós nos propusemos a responder as perguntas de pessoas aí que comentaram no último vídeo fazendo só uma diferenciação aí William último vídeo a gente teve um pico de nove pessoas assistindo ao vivo e agora a gente tem nesse momento se não funcionar estamos com 24 pessoas assistindo ao vivo olha só a diferença o canal cresceu muito por causa daquele vídeo e eu queria saber aí de quem tá assistindo qual religião de vocês imagino que a maioria seja católico estejam aqui para isso né ver e a primeira coisa de tudo que eu queria perguntar é sobre um comentário que teve demais demais assim que foi aqui a gente pode ver para quem aumentar um pouquinho a tela aí pode ver da Larissa Rodrigues Costa ela fala assim que Live maravilhosa vocês são incríveis parabéns sou católica mas confesso que me cantei com conhecimento do William aí William você sempre aí sendo conhecedor das coisas mas ela que está aqui que coisa mais linda ele cantando salve Regina muita gente ficou feliz com você cantando salve Regina onde você aprendeu a cantar qual que é a importância desse hino para fé católica que eu ensino conhecer Thomas primeiro eu acho que é importante dizer né que eu tô aqui não representando a minha instituição a minha igreja não falo em nome da igreja Adventista eu falo aqui em nome de William um teólogo e alguém que é apaixonado por liturgia então só quero deixar bem claro e quando a gente fala sobre religião a tendência às vezes é que algumas pessoas podem se ofender quando ela discorda de você então eu dou a você com certeza e o direito de discordar de mim não tem problema mas eu só quero dizer que eu vou estar abrindo meu coração nessa Live hoje tem algumas surpresas para você até o final né uma revelação para ser falado aqui mas vamos lá bem eu sou um pouquinho velhinho já tenho 45 anos Thomas e eu nasci uma cidade chamada Butucatu no interior de São Paulo eu sou paulista e os meus avós quando eu nasci eles cuidavam de uma fazenda chamada Fazenda Santo Antônio do Seminário Santo Antônio que é um seminário da ordem dos frades menores que é chamado os franciscanos né eu acho assim que é um melhor e o mais lindo seminário que eu já conheci na vida tá no interior de São Paulo infelizmente não funciona mais como seminário né agora somente como uma casa conventual para os frades lá então eu convivi muito ali com os frades e e logo depois é para você ter uma ideia o meu nome é não é William de Oliveira somente por causa dos meus tios a minha avó naquela época ainda não havia se convertido a igreja protestante a minha avó fez questão que eu me batizasse na paróquia na matriz de agudo São Paulo Apóstolo então eu fui batizado lá e o meu nome é William Aparecido de Oliveira né Aparecido porque eu fui consagrado então a Nossa Senhora Aparecida ali então olha só é para você ter uma ideia depois eu fui para Butucatu aí minha família se converteu a igreja evangélica né eu cresci na igreja evangélica mas tive esse contato com os frades e quando eu jogava vôlei no SESI lá na cidade de Butucatu eu trabalhava na sabe a guarda-mirim chamava na época aqueles meninos no primeiro emprego e eu ficava vendendo na zona azul para os carros e às vezes eu tinha vontade de ir no banheiro então na zona onde eu trabalhava onde eu trabalhava ou seja no setor onde eu trabalhava vendendo na rua os papeizinhos para colocar no carro de trânsito tinha uma igreja chamada lá em Butucatu agora chamada Nossa Senhora de Lourdes e quem cuidava lá era o Frei Aponso Frei Aponso Maria Lorenzon falecido já e sempre que eu ia lá o Frei Aponso me chamava vem aqui vem comer aqui então aí o que que aconteceu comecei pegar amizade com ele acabei morando lá no convento e eu cuidava de um Frei ajudava a cuidar de um Frei só que aí já não eram mais os frades menores já eram os capuchinhos há uma diferença sabe só para você entender tem frades menores tem frades capuchinhos tem conventuais né e eu fui lá ajudava a cuidar do Frei Plácido um Frei Barbudão né os capuchinhos gostava de usar barba naquela época e ali eu tive contato a primeira vez com o breviário que a liturgia das horas então olha que interessante eu ia na igreja evangélica participava do culto evangélico mas lá no domingo eu ajudava ajudava limpar a igreja e o Frei Aponso sempre me chamava para viajar com ele né para poder ajudar e ainda menino eu tive esse conhecimento de poder ler o breviário de conhecer a liturgia das horas aí fui conhecer o mosteiro de Claraval não na França Claraval em Minas Gerais que é de vida com Franca em São Paulo que é um mosteiro cisterciense ligado à ordem de Casamari na Itália e na época lá o abade era o Dom Carmelo né então um abraço aí se tiver me assistindo o padre Mateus o padre José Carlos lá do mosteiro e lá eu aprendi então um pouco sobre a questão da liturgia agora cantada com o canto gregoriano aí depois eu fui conhecer a trapa que é lá em Campo do Tenente lá no Paraná conheci também outros mosteiros cistercienses antes do Dom Orani se tornar bispo né eu conheci o mosteiro também depois o padre Paulo assumiu como prior conheci o mosteiro de Itatinga então eu sempre fui muito apaixonado pela liturgia medieval muito apaixonado por essa questão monástica isso então fez com que eu aprendesse um pouco de algumas orações por exemplo Ave Maria mesmo que é uma oração muito linda Ave Maria em latim Ave Maria Grácia Plena Dominus Tecnon Benedicta Tui Mulheribus et Benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria Mater Dei ora pro nobis precatóricos nós entre ora mortis nostra amém né mas o Salve Rainha é um é um hino só para você ter uma ideia o Salve Rainha ele começou se eu não me engano se eu não me engano em mil e treze um rapaz chamado Hermann contractus ou Hermann contractus a palavra contractus significa defeituoso esse esse rapaz ele nasceu com com ele nasceu tetraplégico e aí então largaram ele com sete anos numa badia você que mudou na Alemanha então ele foi para um um mosteiro lá na Alemanha mosteiro beneditino e esse rapaz por ser tetraplégico as pessoas achavam que ele não ia dar em nada só que ele teve muita habilidade para aprender línguas para aprender a escrever ensinar outras pessoas e ele acabou se tornando cego e um período muito difícil da vida dele ele então escreve esse hino lindíssimo ele morreu com 41 anos de idade e ele escreve esse hino tanto que tem uma parte que fala assim chorando e gemendo nesse vale de lágrimas ele tava falando do sofrimento que ele tinha e ele encontrou então em Maria o conforto pro coração dele aquele dia eu cantei um pedacinho só não sei se eu posso cantar aqui todo né eu sei é uma oração que eu canto todos os dias mas só pra você saber existe nos mosteiros na realidade na ordem religiosa eles chamam de oração completas que é a oração da noite antes de dormir e aí a última oração é o salve Regina onde eles se consagram então a Maria né então eu vou cantar um pedacinho dela não sei se eu vou conseguir cantar todo tá bom mas eu sei que algumas pessoas gravaram inclusive manda um abraço aí para igreja 2000 do Tik Tok eu sei que o pessoal acabou os recortes né e também a nossa amiga que falou do salve rainha eu vou cantar para ela só para você saber foi escrito por Erma contractus tá bom e foi a última parte na realidade veio por São Bernardo São Bernardo que acrescentou a última parte São Bernardo foi um monge né teve os cistercienses segue aí só antes de você cantar queria fazer um aviso pessoal vocês não tem problema não me importa que recortem um vídeo publique em outros canais nem nada disso mas tem pelo menos a fonte o link diz aonde encontrar a íntegra que ajuda também aqui a gente que tá trabalhando desse lado daqui também então vamos lá um salve rainha cantado por um pastor hein salve Regina na mater misericórdia vita dulce do ex pes nostra salve a te clamamos exules filieve a te suspiramos gementes e flentes e na lacrimar um vale eia ergo advocada nostra ilustuos misericórdia os óculos ad nos converte e tesum benedictum fructum ventris tui novis pos do que se liu ostende oh 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 esse vai ser o recorte pastor adventista e qual que é a importância desses hinos pra liturgia católica bem, a liturgia católica só pra você ter uma ideia na época da igreja nos seus inícios nem todos sabiam ler ou escrever o índice de alfabetização era muito baixo e a igreja então ela precisava ensinar a comunhão, ela precisava levar as pessoas a entender mais de Deus já que elas não tinham acesso à escrita e aí foi onde surgiu inclusive os ícones, a iconografia foi aí, então quando eles começaram a criar os ícones dentro da igreja, por exemplo, Paulo, Pedro foi pra poder ensinar olha, tá vendo aqui, esse é Pedro, esse é Paulo a ideia nunca foi se tornar idolatria tanto que há uma diferença da palavra então você tem a palavra pra veneração muitas vezes nós evangélicos não entendemos isso é duíla, né então duíla é uma palavra pra veneração pra respeito, pra honra e latria para adoração então até Santo Agostinho dizia que o único que merece adoração unicamente é Deus nem Maria merece merece dulia mas não latria então tantos hinos tantos ícones e as orações ensinadas ela, na realidade ela tinha um objetivo fazer com que o cristão católico pudesse crescer na comunhão da sua fé e conhecer um pouco mais e ter um pouco mais sobre a experiência da fé eu vou aproveitar aqui, olha William porque eu quero falar muito sobre isso o Israel acabou de postar aqui boa noite sou católico admiro muita maneira respeitosa que este canal dialoga com as diversas vertentes cristãs parabéns e de fato na nossa live anterior deixa eu como é que eu tiro aqui agora nossa live anterior também muitas pessoas comentaram aqui sobre isso aumentar aqui pra mim um pouquinho só diz aqui assim o Henderson ele diz o seguinte nunca imaginei que iria ouvir dois pastores protestantes conversando com tanto respeito ao catolicismo e eu fico perguntando me perguntando me questionando se esse como é que você diz esse respeito interdenominacional está tão raro assim qual é a sua opinião sobre isso? infelizmente nós estamos vivendo um mundo muito polarizado então por exemplo inclusive na questão política no Brasil eu tenho acompanhado um pouco se você discorda do candidato A significa que você vai votar no B você discordar de ideias não significa você discordar ou tratar mal a pessoa então por exemplo quando eu falo e falei sobre o catolicismo eu falei de muitas coisas que eu admiro que eu respeito mas existe outras também que eu não entendo ou que talvez eu não aceite né e eu acho que sempre nós devemos respeitar a fé de outra pessoa porque envolve criação envolve formação envolve experiência com a pessoa eu acho que a gente tem que ser o mais digno possível e a religião ela tem um poder muito grande de separação e a palavra religião não é isso é religar né então nós temos que fazer de tudo para que essa palavra ela tenha o efeito o sentido na qual ela foi criada de religar então eu não lembro quem que diz agora né que nas diferenças nós temos que ter unidade se alguém souber escreve aí na diversidade não sei o que unidade né alguma coisa assim então eu acredito muito nisso na questão do respeito né eu faço parte de uma instituição que muitos criticam muitos condenam e muitos veem o catolicismo inclusive como a besta né e agora em nenhum momento nós tratamos sobre questões doutrinárias na live passada eu somente quis falar um fenômeno não foi para defender nem as doutrinas que eu acredito e nem atacar as doutrinas que eu não acredito foi simplesmente para falar um movimento que tem acontecido aqui nos Estados Unidos e o de hoje é só para responder algumas perguntas né se tiver alguma pergunta sobre minha crença claro que eu vou falar mas sempre com muito respeito né e principalmente uma igreja que eu admiro né que é a igreja católica que eu respeito muito uma coisa que eu acho importante ressaltar e aí fica para a turma também até que você falou tocando esse ponto político é que existe duas coisas uma chama lealdade e outra chama honestidade existe uma crítica honesta que eu posso fazer a qualquer denominação fé, doutrina dogma pastor padre bispo uma crítica honesta mas isso não impede de ser respeitosa e existe uma lealdade que ela é bonita de ver quando a gente tem lealdade com a nossa fé mas é quando a lealdade ultrapassa a honestidade tipo você vê que eu às vezes no caso o político x errou não interessa eu continuo sendo fiel a ele e tudo e não aceito que falem mal isso eu acho que é um problema por exemplo aqui no canal uma vez ou outra eu posso ter eu falei fiz alguns vídeos até respondendo católicos algumas perguntas que eles fizeram muito na nossa live também e nessa de responder já alguns já vem de maneira mais agressiva parece que quando você não concorda com o que o outro pensa você também está sendo desrespeitoso e não é desrespeitoso você está sendo apenas honesto com aquilo que você pensa e colocando e é claro que quando eu exponho a minha ideia aqui eu também estou sujeito a críticas as pessoas discordarem dela e isso aí eu acho que faz parte do crescimento eu acho do todo sabe Thomas eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas católicas que marcaram muito a minha vida apesar de eu ser evangélico agora vamos fazer jus aqui às vezes a gente usa a palavra protestante principalmente os católicos usam a palavra protestante e colocam todas as igrejas dentro dessa sacola como se todo mundo fosse igual eu não me considero por exemplo pentecostal eu não me considero por exemplo neopentecostal eu discordo aqui por exemplo de formas que alguns pastores fazem ou da empresa que a igreja tem se tornado eu faço parte de uma instituição séria todos os pastores são formados todos faz graduação na sua grande maioria tem mestrado então existe um critério por exemplo para eu ser ordenado pastor para você ter uma ideia eu demorei oito anos então um padre demora aí vamos dizer assim quatro de teologia e três de filosofia sete anos aí tem depois ele recebe como leitor e acólito e depois vai ao diaconato e depois ao presbiterá eu demorei oito anos quatro anos de formação depois mais quatro anos como aspirante ao ministério então às vezes a gente confunde acha que todo mundo é igual esse é o grande perigo por isso que a gente tem que respeitar quando a gente não conhece muito mais ainda então eu conheci alguns católicos por exemplo lá em Bauru para você ter uma ideia eu conheci o Dom Cândido Padim que é um monge beneditino foi bispo lá depois dele chegou lá o Dom Aluísio José Leal Pena um bispo jesuíta que cuidou lá da diocese então eu tive acesso a ele em Botucatu eu conheci o Dom Antônio Maria Mutiolo para você ter uma ideia como eu saía muito com o Frei Afonso nas reuniões para poder acompanhá-lo eu acompanhei o início das conversações e do planejamento da TV Rede Vida eu estava sentado na mesa de bicão claro sentado lá sentado lá e em Botucatu para você ter uma ideia tem a Catedral de Santana que fica ali uma rua principal atrás ficava o Colégio La Salle a Casa dos Irmãos La Salista ficava no meio o seminário diocesano o seminário menor na época era o padre Paquito que era o reitor lá e do lado as irmãs Marcelinas então eu conheci muitas pessoas o mosteiro das irmãs concepcionistas ali em Piratininga que é um mosteiro onde as irmãs elas são enclausuradas para você ter uma ideia eu dava aulas para elas aqui dos Estados Unidos aqui é por telefone eu dava aula de inglês como voluntário então assim eu comecei dando aula para eles quando eu morava no Brasil eu tinha por causa da Madre Inês eu tinha acesso ali a clausura e depois quando eu vim para cá continuei então assim graças a Deus eu conheci pessoas sérias pessoas que buscam a santidade mas também conheci pessoas aí católicas que deixa para uma live com outra pessoa para poder falar tá bom tá bom então mas vamos lá seguindo aqui as perguntas que também foram feitas e ainda no âmbito ali do que foi perguntado e falado muito da outra live é que não poderia faltar aqui esses foram os comentários mais feitos pelas pessoas que dizem o seguinte pastor William sua honestidade perante conhecimento obteve quase única parabéns rezarei pela sua conversão à Santa Igreja Católica e aí tá se convertendo para a Santa Igreja Católica porque muitas pessoas estão orando por você primeiro lugar eu agradeço as orações eu acho que todas as orações são bem-vindas né e eu preciso sim de oração minha família orem por mim continuem orando preciso muito das orações de vocês eu cuido de um grupo de pessoas aqui sou pastor de uma igreja que eu amo muito os meus irmãos e tenho uma convivência familiar com eles e amo o meu ministério pastoral e é difícil ser pastor também então eu preciso das orações continue orando por favor Thomas essa é uma pergunta bem séria né bem séria você quer que eu responda agora ou quer que eu deixe essa pergunta para o final e a gente coloca como a cereja do bolo porque tem uma novidade aí né tem uma novidade então vamos deixar para o final essa pergunta e vamos aqui deixa eu ver se alguém tem pessoal se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aí para o William essa é a chance também viu porque depois o cara sai aí do online você pergunta tem a resposta feita fica complicado eu selecionei só algumas da live passada para fazer com ele mas vocês fiquem à vontade para perguntar o Israel de Castro ele disse que aquela frase lá quem disse foi Santo Agostinho ah muito obrigado Israel muito obrigado eu sei que depois o John Wesley acabou copiando isso né de Santo Agostinho né eu acho que muitos escritores depois copiaram de Santo Agostinho e não sei Thomas se você já leu Confissões de Santo Agostinho né se não leu não sua alma só vai encontrar alívio quando você encontrar o Senhor que está na idade de Deus também então leia vale a pena obrigado Israel e aqui o Caio Ardace ele fala olá bom acho que houve um erro a palavra correta é do Lia e não do Ila ah eu falei do Ila tá certo o Caio tá certo é do Lia isso mesmo Caio perfeito e aqui olha só a pergunta que o pessoal já está fazendo se é um jesuíta infiltrado aonde né ué às vezes na igreja católica né se está se fazendo aí o pessoal daqui a pouco te coloca de bispo não sei primeiro assim que a ordem jesuíta é uma ordem seria assim uma honra né chamada jesuíta porque os jesuítas são considerados muito estudosos né a formação deles assim é bem mas eu não sou jesuíta não nunca tive o privilégio de estudar num colégio jesuíta e se também fosse jesuíta na igreja adventista não teria o porquê né e depois eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão né mas não sou um jesuíta não é uma das deixa eu ver aqui se tem pergunta não se não tem pergunta pessoal só relembrando aí tem bastante gente online eu tenho acho que mais pessoas ao vivo do que curtidas aí na live então se você não curtiu por favor curte eu só tenho é tô com mais curtidas do que pessoas online então curte bastante para as mais pessoas poderem ter acesso a essa live quanto mais curtirem melhor se bater 100 aí na primeira hora o youtube agradece eu agradeço porque isso ajuda esse vídeo a passar para bastante pessoas seguindo aqui então para uma segunda parte aqui que eu considero a gente deu aquela introdução mais leve né foi falando sobre as coisas boas que os outros falam da gente agora vamos começar a ver alguns tipos de problema você já tocou aqui nessa pincelada e eu queria entrar aqui de novo nela é que muitos católicos falam que o protestantismo é uma grande confusão que você falou né aqui deixa eu ver que foi essa pergunta aqui ó do Márcio Cabral né ele fala várias coisas mas eles usam sempre esse número né os 30 mil 33 mil igrejas 33 mil pensamentos 33 mil isso é uma confusão e muitas vezes quando eu fico pensando eu fico olhando isso aí além de achar desonesto como você citou antes né porque eu não comparo por exemplo eu poderia falar assim nossa a igreja adventista ela é una ela é integral a gente tem uma unidade a gente faz a escola sabatina que mantém uma unidade de fé em toda a igreja a mesma lição que é feita aqui no Brasil é na Alemanha nos Estados Unidos então a gente doutrinariamente é uno nós fazemos conferências a cada cinco anos revisamos a nossa doutrina tudo isso poderia estar falando mas se você sair do adventismo e olhar pra fora isso é uma grande confusão olha só vê se dá pra bater católico com batista metodista assembleano isso não é meio assim medir forças de maneira errada quando você compara o catolicismo com 33 mil e uma outra coisa não sei se você pode me responder isso basicamente o protestantismo ele não é uma divisão do catolicismo ele não surgiu como uma divisão do próprio catolicismo no mindset sabe Thomas no mindset evangélico a gente tem que entender que a nossa forma de pensar é diferente do católico então às vezes por exemplo quando eu assisto algumas lives de alguns evangélicos que se converteram tem um canal muito bom chamado acho que apostolado John Newman tem sempre um padre lá às vezes tem uma moça também que era presbiteriana que se converteu inclusive ela dava muitas dicas de livros ela fala muito bem eu vi uma outra também que era esposa de um batista e uma vez ela estava meia brava até mandei uma mensagem pra ela ela meio que deu um espurro assim mas é um pessoal bom é um pessoal que fala bem só que eu percebo o seguinte que a forma de pensar até do evangélico que vai pro catolicismo ele às vezes continua com o mesmo sistema racional de fazer as suas defesas da fé que é diferente do católico né então por exemplo pra mim como evangélico eu não consigo ver por exemplo dessa forma eu não consigo ver como uma grande revolução como os católicos pensam no protestantismo porque na minha visão na realidade Lutero ele não tinha a intenção de sair da igreja ele tinha a intenção de reformar a igreja do lado de dentro assim como Francisco Francisco de Assis falou na época dele lá só que ele não teve jeito ele acabou ele não retrocedeu nas suas ideias e acabou sendo excomungado né Lutero então se aconteceu a reforma é que nós evangélicos pensamos que que é simplesmente uma ruptura do catolicismo pra buscar a essência que foi perdida com o tempo que foi sendo diluída que foi sendo esquecida né só que quando a gente fala de divisão é importante a gente relembrar algumas coisas por exemplo no próprio catolicismo mesmo né 1053 o grande 1054 o grande cisma do oriente com o ocidente patriarcado né de Constantinopla não se deu mais e se separaram a igreja do ocidente então foi uma grande divisão claro não foram tantos pontos como no protestantismo né porque ali envolveu outras questões não foi tão politizado mas foi mais doutrinário mas houve um cisma houve uma ruptura aí em 1517 acontece outra ruptura né que é a divisão protestante só que hoje talvez os católicos não aceitam o que eu vou falar e eu entendo existe micro divisões menores no catolicismo viu Thomas por exemplo existe um grupo de pessoas que acredita por exemplo na sede vacante que eles não aceitam o concílio Vaticano II eles queriam que voltasse a missa tridentina a missa ainda em latim alguns que não aceitam o Papa Francisco né então assim então existe algumas pessoas fundamentalistas tradicionalistas tudo bem elas continuam sendo católicas sim mas são micro divisões que acontecem ainda outra coisa por exemplo logo que aconteceu o concílio Vaticano II ali a partir de 1962 que a igreja deu uma abertura né até ali a salvação era única exclusiva através da igreja e em 62 começou a ter mais uma abertura um diálogo hoje existe católicos que não aceitam o concílio Vaticano II que não aceitam por exemplo aqui ó esse catecismo você vê que há católicos outra coisa abusos litúrgicos por exemplo você vai em algumas missas aí que padres eles não obedecem a liturgia da igreja a liturgia romana né e aí eles fazem uma mistura sincretista não são todos tá estou falando alguns então eles criam sincretismo aí usam liturgias afros dentro da liturgia romana então você vai vendo que há um certo problema litúrgico então são micro divisões também que acontecem dentro da igreja então para responder a sua pergunta nós evangélicos pensamos diferente nesse contexto e para mim William com certeza o protestantismo nada mais é do que uma tentativa de resgatar algumas verdades que estavam sendo esquecidas jogadas por terra e abandonadas e Deus usou esse movimento para poder restaurar eu sei que alguns vão dizer que não é de Deus que é do diabo foi mais confusão foi cisão mas é a forma que eu faço a leitura da reforma protestante e só lembrando que a reforma não terminou com Lutero né a igreja ela sempre vai se reformando e aqui está eu acho que a grande questão para responder como o católico vê a igreja o católico vê a igreja como a instituição a mãe entendeu a mãe onde tem lá o papa na sua ex-cátedra através do magistério através da tradição das escrituras juntamente com os bispos os cardeais né então a igreja é essa instituição para nós evangélicos a igreja não é instituição para nós a igreja é o corpo invisível de Cristo aí que está a diferença então por exemplo assim você é a igreja eu sou a igreja fulano é a igreja então lá onde está o assembleano lá está uma igreja lá onde está o presbiteriano lá está uma igreja porque nós não identificamos a igreja como instituição mas como corpo de Cristo não limitado a uma instituição mas o corpo de Cristo aberto a todos aqueles que creem por pensarmos assim por isso que dá esse choque é eu estou vendo assim que tem até um pessoal que está falando aqui que tem aprendido muito com ex-protestantes se convertendo eu não sabia de um deles que citaram aqui o Peter Criff um autor que eu gosto bastante ele é mais nada de filosofia o pessoal está avançando aqui nos negócios e eu estou perdendo já que é a linha mas você citar o Peter porque assim é tão interessante que os evangélicos que estão se convertendo para o catolicismo eles estão resgatando novamente a apologia da igreja da igreja sim muitos estão se tornando apologetas isso é bom para ele sim eu queria até ressaltar um pouco sobre esse tema da apologia católica o Scott Hahn por exemplo ele está muito famoso aqui no Brasil muita gente está falando bastante dele ele é autor de três livros que a gente tem em português isso o Home Sweet Home ele aqui é traduzido como todos os caminhos levam a Roma nós também temos o banquete do Cordeiro que a missa segundo um convertido e razões para crer como entender explicar e defender e se você é católico busca ler esses livros também porque eu adquiri eles agora vai chegar em casa ainda mas por quê? porque eu acabei pegando isso num outro vídeo do pastor Iago Martins não sei se você conhece ele tem um canal chamado Dois Dedos de Teologia e ele falou uma coisa interessante quando a gente ouve de protestante parece que eles falam melhor para a gente explicam melhor o catolicismo para a gente do que um católico que nasceu católico e às vezes falta esse tipo de contato né? para você ter uma ideia um livro muito bom esse daqui The Case of Catolicism esse daqui é um dos melhores livros que eu já li na área de apologética tá? esse do Cordeiro assim do Cordeiro na realidade o Scott Hahn ele está descrevendo o que é a missa de acordo com o livro de Apocalipse né? então você vai ver a descrição toda da missa lá em Apocalipse livro muito bom mas exclusivamente para a questão eucarística da missa agora esse daqui eu acho que não tem tradução em português mas é um baita de um livro para aquele que quer conhecer e quer fazer apologia à igreja católica você percebe aqui querido irmão e amigo católico a gente não está aqui para atacar a sua igreja tanto que a gente está dando dicas de livros que vão ajudar vocês sim todos os três livros estão aqui linkados na descrição aqui embaixo você pode dar uma olhadinha esse aqui é maravilhoso também do Scott Hahn razões para crer sim é o terceiro que eu citei aqui como entender explicar e defender a fé católica porque às vezes você que é católico está ouvindo muitas vezes você que nasceu no berço católico vem falar com a gente e a gente não está entendendo o que você está querendo dizer com isso porque tem essa linguagem que é diferente mesmo aqui uma pergunta simples para você William pastor William o que o senhor pensa do missal romano e da liturgia católica olha para falar para falar do missal a gente precisa falar do calendário litúrgico né e o calendário litúrgico até eu gostaria aqui de fazer uma correção da live passada que eu falei assim que muitas vezes falta a bíblia para o católico e algumas pessoas falam não mas tem muita leitura na missa realmente eu reconheço que na missa tem muita leitura bíblica eu vou falar sobre isso mas aquele dia eu quis dizer que muitas vezes o católico como pessoa singular na sua casa precisava mais ter esse contato com as escrituras com a leitura com o estudo porque com certeza a igreja católica talvez ela ela seja a igreja que mais se lê toda a bíblia durante o ano litúrgico porque não sei se você já ouviu falar sobre isso mas eles por exemplo começa agora então tem aquele o tempo da páscoa vai falando sobre o nascimento a morte de jesus é como se fosse um ciclo e tem as cores litúrgicas e depois vem o tempo comum o tempo comum é onde vai ter as leituras de toda a história do povo de deus passando por toda a bíblia livro do antigo por exemplo a primeira leitura sempre é um livro do antigo testamento agora não agora está sendo o atos que é outro tempo litúrgico então assim eu acredito que o missal romano ele serve para dar um norte uma direção para a igreja como eu não o uso eu não teria talvez autoridade para falar sobre ele mas eu acredito que assim como o livro de oração comum para o anglicano é importante que é o Loc o missal romano também mas eu eu estaria muito cru para poder falar desse assunto eu posso falar mais do breviário da liturgia das horas e o que mais que ela perguntou do missal romano e e da liturgia católica o Israel perguntou a liturgia ela ela vai num crescente não sei se você já assistiu a missa mas ela vai no crescente ela vai desde a oração da penitência da partilha da comunhão da paz da entrega até o momento de receber a Eucaristia o sacrifício de Jesus na Eucaristia assim como os católicos creem então eu acho que é bonito porque é um passear pelas escrituras então como eu sou apaixonado pela Bíblia então eu acho que é vado eu só só penso assim que às vezes poderia ser mais não ser tão entenda bem o que eu vou falar não ser tão mecânico para alguns que estão celebrando a liturgia ou mais uma missa ou mais uma oração mas que vivenciasse mesmo a experiência se você é católico diferente de mim que acredita que Jesus está ali no sacrado na hoste consagrada eu acho que devia ser um momento de maior alegria de maior prazer de maior entrega e às vezes eu vejo alguns padres aí que querem celebrar rapidinho 30 minutos para acabar e falam já fiz a minha parte e deu então se é algo bonito não precisa demorar também duas, três horas como às vezes na renovação carismática pode também mas eu acho que tem que ser bem vivido a liturgia porque a liturgia é a caminhada do povo de Deus e assim o Caio fez uma pergunta sobre os protestantes americanos eu vou deixar isso que a gente vai fazer uma outra live só sobre isso eu vou fazer uma última pergunta aqui depois eu volto para o nosso roteiro ali William que essa é uma pergunta aqui que também o pessoal faz muito para a gente se o senhor acredita que a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo não eu penso diferente e vou explicar o porquê tá eu creio que Jesus fundou a igreja dele isso é ponto que eu não discuto se você pegar lá o evangelho de Mateus no capítulo 16 versículo 18 Jesus diz minha igreja naquela conversa que ele tem com Pedro inclusive muitas pessoas defendem a sucessão apostólica de Pedro eu não vejo assim eu vejo ali Jesus dizendo claramente minha igreja sobre esta pedra toma como propriedade a ideia da igreja ser dele então Jesus fundou a igreja isso é um ponto que igreja que Jesus fundou primeiro se você olhar lá Mateus 28 19 a igreja não era única para um povo tanto que Jesus falou ide pregar o evangelho a todos os povos então a igreja não está circunscrita a uma cidade não está circunscrita a uma raça ela pertence a todos a todos os povos todas as línguas tá mas então de onde surgiu essa ideia da igreja isso é eu acho que é importante a gente falar Atos capítulo 9 versículo 1 e 2 Atos 19 9 e 23 Atos 24 e 14 Atos 24 e 22 sabe como que chamava a primeira igreja? chamava a igreja de o caminho esse era o nome não tinha o nome ah o povo do caminho o apóstolo Paulo quando persegue a igreja São Paulo ele fala perseguindo o povo do caminho então não tinha a igreja A a igreja B não era conhecido como o povo do caminho e eu não sei se você sabe mas lá em Atos fala que a primeira vez que a igreja mudou de nome entre aspas saiu de ser o caminho foi lá em Antioquia quando os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos então aí ou seja a primeira igreja que surgiu fundada por Jesus é a igreja cristã de acordo com as escrituras igreja cristão os cristãos tá mas da onde que vem então essa ideia por exemplo de igreja católica né da onde que vem isso daí aí é importante que a gente pare pra pensar um pouquinho da onde surgiu isso surgiu a palavra olha só que interessante a palavra católica ela não define uma instituição ela define a sua expansão palavra católica significa universal pra todos essa palavra foi cunhada primeiro por Santo Inácio de Antioquia lá na Síria ele era discípulo de Policarpo Policarpo não sei se você sabe andou com o apóstolo João né então ele mais ou menos ali no ano 107 depois de Cristo já no século 2 a primeira vez que ele disse a igreja católica tanto que ele disse assim onde estiver o bispo aí está a igreja e aonde estiver Jesus aí está o povo de Deus né então por isso que toda diocese tem que ter um bispo né o bispo é o que de acordo aqui com o que Santo Inácio disse é o que difere e que forma realmente a diocese o conjunto de igrejas ali cuidado pelo seu pastor bem então a palavra católica só surgiu no ano 107 e depois Santo Irineu fala sobre isso também no ano 202 depois de Cristo agora olha que interessante isso no século 3 4 ou seja lá no concílio de Nicea que foi no ano 325 e no concílio de Constantinopla que foi 381 que aí cunharam sabe o que estava tendo muitas heresias nesse período o que que são heresias pessoas falando que queria contra as escrituras e falando criando teorias e aí então esse concílio de Nicea e de Constantinopla então eles definiram o credo que é conhecido como credo Niceno Constantinopolitano e aí definiu então que a igreja era o que apostólica seguidora dos apóstolos então você percebe primeiro caminho depois cristãos no segundo século católica no quarto século apostólica tá e da onde vem então o romano o que que acontece os bispos começaram a ter governo das suas dioceses e porque alguns acreditam que Pedro e Paulo morreram foram martirizados lá em Roma o bispo de Roma talvez por ser a idade mais a cidade mais importante da época do império então as pessoas acabavam perguntando pro bispo de Roma o bispo de Roma tendo alguma preeminência sobre os outros bispos e aí então o bispo Gelásio que na realidade é o papa Gelásio ele escreve um decreto gelasiano no século quinto dizendo então que agora a igreja era romana pra identificar então que a sede daquela igreja ou seja o bispo que teria primazia tanto que até hoje o papa é chamado de bispo de Roma então não posso dizer não posso dizer que a igreja católica apostólica romana foi fundada por Jesus não posso eu posso dizer que a igreja cristã foi fundada por Jesus e os cristãos foram caminhando e no percurso da sua caminhada algumas alterações foram acontecendo mas não posso dizer se a igreja do quinto século estava sendo fiel a igreja primitiva do primeiro do segundo século então eu acredito que Jesus fundou a igreja cristã mas não a igreja católica apostólica romana o pessoal está fazendo muita pergunta mas vou segurar um pouco as perguntas do pessoal vamos seguindo aqui a nossa nossa rota senão a gente acaba se perdendo tá tem o 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 ele tem poucos inscritos pessoal então aqui se você gosta do irmão ajuda ele entra no canal dele se inscreve aí não agora, fica na live e ele diz o seguinte vim por conta do curso de teologia aqui da diocese de São Miguel Paulista o professor pediu para ouvir muito bom e a questão que eu fico aqui é assim por causa também do que muitos adventistas vieram também falar comigo depois que viram a live a gente defendeu naquela live anterior a igreja católica a gente falou seja católico eu falei até no início aqui de que a gente veio trazer um fenômeno que tem acontecido aqui nos Estados Unidos que é a conversão de alguns pastores à igreja católica apostólica romana nós não criticamos a decisão desses pastores eu simplesmente falei da beleza do conhecimento de quanto eu gosto e admiro a igreja católica eu defender a igreja católica nesse sentido não faz de mim alguém dizendo que as doutrinas todas estão certas ou dizendo se torna católico assim como eu dizendo olha a igreja adventista eu não estou dizendo a igreja adventista é a única não é essa questão da live passada então se ele entendeu isso eu peço desculpa aproveito para parabenizar o professor que está pedindo para que as pessoas ouçam os diferentes credos entender um pouquinho como pensa é isso mesmo eu acho que a gente ouvindo mais os diferentes a gente começa a entender um pouquinho mais o que está se passando e agora também eu faço o contrário eu acho que nós evangélicos também muitas vezes nós gostamos de atacar muitos católicos nós atacamos muitos católicos muitos irmãos evangélicos me criticaram por fazer essa live muitos irmãos da minha igreja mas eu não estou nem aí para eles porque o que eu falei da igreja católica é vou continuar defendendo aquilo que eu acho bonito aquilo que eu acho belo aquilo que você falou sobre honestidade e lealdade então eu vou ser honesto aquilo que eu já estudei que eu creio que eu penso e o meu respeito vai continuar e depois até no final eu vou falar sobre se eu estou me tornando católico ou não e quando vai ser o meu batismo me acrisma opa isso aí vai ser vai ser um show de bola finalzinho né isso aqui esse comentário do José Sérgio ele fala assim se Jesus não fundou a católica romana o que dizer então do ramo protestante então é que tá ainda parece que nós protestantes entendemos igreja de uma maneira diferente do católico é o que eu falei né enquanto a gente fala não Jesus fundou a igreja cristã ela um dia se ramificou formou na igreja católica apostólica romana depois se ramificou saindo Lutero Calvino também saiu da igreja católica os anglicanos a ortodoxa e assim foi não que a coisa se dividiu como que ele chama Thomas como que ele chama José Sérgio Franco José olha só José por exemplo eu sei que Martinho Lutero morreu bêbado numa cama amaldiçoando matando judeus entendeu eu não sou um seguidor de Lutero eu não acredito que Lutero fundou a minha igreja entendeu eu não acredito que Lutero fez uma mudança radical e ó graças a Lutero nada disso nada disso eu agradeço a Deus pela oportunidade que naquela época as pessoas não estavam tendo acesso às escrituras se não fosse pelo clero e Lutero foi usado por Deus pra trazer a Bíblia pro povo mas assim eu não não penso não defendo luteranismo dessa forma e eu acho que a reforma matou muita gente fez de forma muito errada né e Deus nem queria que talvez acontecesse dessa forma então é isso que eu quero dizer não vamos polarizar ah então se eles não acreditam na igreja católica então eles acreditam no protestante não nós acreditamos nos Deus que criou a igreja e que a igreja não está sendo escrita a uma denominação a igreja tem os seus fiéis desde quando aqueles aceitaram a Jesus teve uma live inclusive recente foi no é num podcast chamado Inteligência Limitada com o Rodrigo Silva né pastor Rodrigo Silva você foi aluno dele também né foi foi meu professor de filosofia e se eu não me engano não sei foi grego hebraico ele me deu ele me deu metodologia de pesquisa apocalipse me deu várias coisas os professores um dia tomando ano sabático ele ia sumindo a cadeira e teve uma live era o Rodrigo Silva o padre Zezinho aí eu fiquei sabendo que eles estudaram juntos né ele fez o mestrado junto Rodrigo Silva inclusive fez acho que do Irineu se não me engano o mestrado dele e olha protestante também estuda muito a patrística viu pessoal não acha que não estuda demais até e e também o Rabino e eu achei muito bacana como os três conseguem falar harmonizamente sem precisar agredir um ao outro num bate-papo você tinha ouvido ela que está lá como cristão meio louco meio perdido ali no meio dos três e ouvindo um Rabino um padre um pastor se você digitar aí no youtube pastor padre Rabino vai estar lá aparecer a live deles eu acho bacana que a gente possa ter essa convivência harmoniosa teve acho que um comentário teu inclusive no da live passada dos muitos comentários que você até fala que a nossa guerra não é entre cristãos contra satanás e suas potestades né inclusive quando o Eduardo faria veio aqui no canal falei com ele ali no início da live já falei olha eu seria muito feliz se sei lá numa tribo na Mongólia naquele meio do deserto se um católico chegasse com a bíblia lá pra falar de Cristo não me importa quem chegue tá chegando algum cristão já é uma benção né eu acho que isso é o que é o fundamental que a gente tem que ter esse respeito entender que existe diferenças nunca houve essa unidade doutrinária que alguns sugerem uma unidade doutrinária dentro da igreja católica atual na unidade doutrinária lugar nenhum onde tem pessoas que pensam sempre vai haver uma diferença concorda é que assim é que hoje eu consigo pensar um pouquinho como católico não sei se é porque eu tô muito infiltrado no meio do catolicismo né ou no adfeitismo você tá infiltrado eu consigo entender hoje que o católico ele pensa um pouco diferente de nós protestantes porque no momento que o magistério da igreja definiu aquilo lá eles acreditam entende então é aquilo lá às vezes algumas coisas por exemplo assim a igreja católica se eu tiver errado alguém me corrija aí ela pede pra usar contraceptivos e eu sei que muitos católicos não usar contraceptivos eu sei que muitos católicos usam então às vezes eu me questiono o seguinte já que a gente vai seguir essa fé então a gente tem que seguir acreditar nisso por exemplo o número grande hoje de católicos são espíritas eu não consigo entender isso então o que acontece hoje dentro do catolicismo e acontece no adventismo é que tem gente dentro da igreja que na realidade eles não conhecem a igreja eles não conhecem a crença deles então tem um monte de católicos ali que não conhecem não sabem entendeu por exemplo não sabem por exemplo lá na hora que o padre vai entregar a eucaristia o que significa patena por que tem que voltar a dar com a patena pra não cair a partícula no chão então assim são algumas coisas então eu acho que o que falta mais pra todos nós pra nós pra mim pra todos nós é realmente tentar se colocar no lugar do outro pra poder entender a forma que o outro pensa eu fiz amizade aqui de vez em quando quando eu tô meio cansado assim eu vou pro mosteiro beneditino que tem numa cidade aqui perto fico lá dois três dias em retiro espiritual e eu fiz amizade com o monge lá e a gente conversa abertamente sobre a admiração que ele tem também sobre o protestantismo e é tão interessante que a gente nunca entra nesses questionamentos e nesse confronto há um respeito na crença dos dois e a gente se dá bem isso tem mais uma que eu marquei aqui pra gente discutir até porque envolve um adventista o Israel Castro perguntou se você conhece eu já ouvi falar dele bastante um missionário adventista o Walter Weid ele é um zoologo se não me engano de formação e se conhece o que pensa dos ataques que ele faz contra a igreja católica eu já adianto que muita coisa do que ele fala a igreja adventista não não abraça ele inclusive se eu não me engano ele tá dando a data que Jesus volta em 2027 coisa assim o Israel é adventista? não sei se o Israel é adventista responde aí pra nós é porque pela pergunta dele parece que ele conhece bem a igreja adventista o Israel não eu não concordo com ninguém que ataca a igreja católica é aquilo que eu falei no início eu não a gente pode discordar de algumas ideias mas atacar seja quem for entendeu? seja ele seja qualquer outro pastor qualquer nome que você colocar aí eu acho assim claro a gente tem que defender aquilo que a gente crê como o apóstolo Pedro disse mesmo Pedro disse que a gente tem que estar pronto pra responder as perguntas que é feita pra nós eu não posso ficar aqui também em cima do muro ó querer agradar todo mundo não isso não né então eu tenho uma crença e tenho que defender minha crença agora eu atacar a igreja católica eu posso falar o porquê talvez eu não sou católico mas eu falar atacando a igreja não e esse Walter aí ele não é bem visto na igreja adventista tá ele é muito fundamentalista e ele as profecias dele é meio se eu não me engano inclusive ele nem pode nem tem permissão pra pregar mais nas igrejas adventistas tem maluco em tudo quanto é lado tem maluco só pra você dizer tem que católico que tá nos assistindo aí esses dias um pastor bem conceituado que se aposentou tava dizendo que pegar aquele aparelho sabe de ver a temperatura e tal agora sim eu vi eu vi isso isso daí é uma loucura tem um monte de gente ah esse homem é maravilhoso esqueci até o nome dele nossa não eu só não vou falar o nome dele aqui né mas aqui ó o pneu pessoal é diferente de doutrina opinião pessoal todos temos doutrina é uma só eu concordo com você eu acho que isso vale tanto pra igreja católica como vale pra igreja adventista na igreja adventista tá aqui até do meu lado a gente tem esse aqui que é o nosso livro oficial tá o Nisto Cremos ele tem as 28 doutrinas e aqui ninguém tá discutindo nenhum adventista discute isso aqui pelo menos não deveria discutir fala o William ô Thomas não não só não quero te corrigir pelo amor de Deus na realidade estão as 28 crenças doutrina nós cremos só em 5 como adventista crenças porque a diferença entre crenças e doutrina e na igreja católica também não há uma só doutrina tá existe um corpo dogmático então tanto que você tem aqui se você pegar o catecismo tem esse tem inclusive o melhor catecismo pra um católico que não tem conhecimento ler é o São Pio né décimo que tem perguntas e respostas mas a igreja ela tem um conteúdo dogmático grande pra você conhecer pra você estudar e você tem razão doutrina bíblica não muda opinião é uma coisa e doutrina não muda e mesmo dentro da igreja adventista a gente pode ter algumas opiniões que são diferentes dos outros mas as nossas 28 crenças elas são opa ao contrário elas são universais então se você um dia for ah eu quero discutir com o adventista o que ele pensa lê primeiro esse livro esse aqui é o livro básico né você vai entender como é que o adventista pensa e tem outros livros aí que você pode ler também mas esse seria o melhor o catecismo do Pio X é o resumo da fé católica é o que eu gosto aqui o Rodrigo ó matou a pau esse Rodrigo é o Rodrigo lá de Manaus de Amazônia porque tem um Rodrigo que assistiu a nossa live e ele assistiu esses dias um culto eu fazendo aqui participou comigo lá de Manaus no Amazonas eu não sei um jovem aí tem que se manifestar Rodrigo tá a Jaqueline Neves que tá estudando teologia ela tem aí o Pio X também é é o melhor catecismo pra se começar a conhecer o básico da fé e da doutrina católica é muito bom né aqui ó só terminando aqui ele falou ele mesmo aqui ó ó que legal que legal e aqui vocês acreditam na teoria do fosso é pela qual diz que a igreja estava correta nos primeiros séculos mas depois veio a falhar e voltou a verdade com a reforma protestante é eu falei um pouquinho eu não acredito na teoria do fosso a teoria do fosso na realidade que eles acreditam que a igreja foi fundada católica apostólica romana foi fundada ali por Constantino né e depois em 1517 cai por terra e Deus restaura a verdade esse é o pensamento é 99.99% da igreja diventista do sétimo dia eu não posso negar mas eu não acredito tá eu não acredito que Deus ficou 1.200 anos em silêncio sem operar sem atuar eu acredito que Deus sempre teve o seu remanescente como diz lá em Apocalipse desde a igreja primitiva por exemplo alguns que não aceitaram por exemplo a ideia de policarto alguns que não aceitaram a ideia de Constantino eles se mantiveram fiel ou fiéis desculpa mas não dentro da instituição como um grupo separado separatista não sei te explicar como né não adianta também eu querer defender aqui a questão dos valdenses que muitas vezes nós adventistas defendemos até porque os valdenses eles só foram ali no século 12 existente então e outra coisa e eles também nunca guardaram o sábado como muitos acreditam por isso que eu estou te falando eu estou sendo bem honesto eu estou indo até contra algumas coisas que alguns irmãos da minha igreja defendem e até ensinam mas eu quero deixar bem claro aqui para mim sempre existiu o remanescente fiel desde os apóstolos sempre talvez não se organizaram na instituição estatal mas continuaram fiéis todo esse tempo da história avançando aqui para o nosso bate-papo deixa eu ver se essa pergunta aqui não é essa aqui já aqui deixa eu marcar aqui só deixa eu ver se consigo ler aqui deixa eu pôr no texto maior para mim é a Vivian Gomes não sei se ela está aí presente se você está presente Vivian se manifesta ela na nossa live passada ela colocou assim a igreja católica apostólica romana é a igreja cristã mais antiga do mundo a autoridade da igreja foi dada por Jesus a Pedro tem um tripé e eu quero ficar nesse tripé agora a sagrada tradição o magistério e a sagrada escritura viva Cristo o rei a igreja católica então ela se sustenta né William por esse tripé magistério bíblia e tradição nós como adventistas a gente também não tem esse tripé por exemplo opa quando a gente perde por exemplo quem interpreta a bíblia no geral também não são teólogos eu assim eu vou falar pelo William não pela igreja adventista tá bom vou falar pelo William eu acredito que nós temos também o tripé de alguma forma vou explicar o porquê que eu acredito nisso o cânon bíblico que nós usamos hoje quem existiu primeiro a igreja ou a bíblia primeiro existiu a igreja e a partir da igreja veio a bíblia então muitas vezes nós como protestantes entendemos errado o sola escritura nós entendemos o sola escritura como realmente a bíblia e a tradição não serve só que a sola escritura não é isso a sola escritura ao meu conceito na minha visão William de ver a gente hoje tem por exemplo um concílio da igreja adventista pra definir a 28ª crença da igreja crescimento em Cristo tomou-se um voto entrou nas crenças antes era só 27 tomou antes era 15 27 o que que isso aconteceu? isso é o magistério da igreja porque nós como adventistas acreditamos na verdade progressiva ou seja amanhã eu posso conhecer mais do que eu conheço hoje a verdade vai crescendo transformando de luz até se tornar dia perfeito a verdade ela não está estagnada não está estancada ela pode ser revelada a cada dia mais por Deus que é o senhor da revelação agora aqui que está a diferença aqui que está a diferença vou te dar um exemplo está me ouvindo bem Thomas? estou, estou ouvindo por exemplo é que eu estou ouvindo que alguns comentários enquanto você falam estou ouvindo e lendo no concílio de Trento concílio de Trento foi o concílio contra a reforma foi logo depois que aconteceu a reforma então o Papa reuniu um concílio chamado concílio de Trento para reafirmar a crença da igreja e ser contra a reforma protestante que estava acontecendo ali então ali por exemplo eles defenderam a ideia novamente da iconografia realmente confirmaram a questão da Eucaristia então ou seja muitas doutrinas que a igreja católica se eu posso chamar assim doutrinas colocaram eles colocaram por exemplo na bíblia você não vê a assunção de Maria pelo menos ao meu olhar tá a concepção de Maria sem pecado você pode até pegar alguns textos bíblicos e tentar fazer uma exegésima hermenêutica mas não tem claramente olha Maria nasceu sem pecado não tem mas o Papa no seu ex-cátedra ou seja se ele no seu ofício disser aquilo lá é verdade nós não acreditamos no magistério assim nós acreditamos o seguinte tá então crescimento em Cristo como eu disse a igreja adventista diz então vamos lá para a bíblia olha aqui na bíblia está dizendo crescer em Cristo ah então está na bíblia então aí nós confirmamos a vigésima oitava crença está nas escrituras entende então muitos dogmas da igreja eu posso estar errado tá por favor não sou um apologista católico me perdoem mas eu não vejo dessa forma né para os evangélicos nós temos sim a tradição os costumes nós temos sim o magistério mas nós temos a bíblia como a fonte determinante se o magistério e sobre a tradição está de acordo com as escrituras hum eu não peguei essa última parte tá nós acreditamos sim nesse tripé todavia se o magistério e a tradição não estiver de acordo com as escrituras sim então aquilo que eu penso a gente tem esse tripé entretanto existe uma prioridade é quando a gente fala de solo escritura e eu acho que esse é um entendimento que as vezes as pessoas não tem a gente fala muito que é um princípio hermenêutico não é que só tem as escrituras o que eu quero dizer com um princípio hermenêutico eu só tiro doutrinas que estejam na bíblia e eu não crio doutrinas que estão fora da bíblia por isso que chama solo escritura o que conta para a doutrina é só a bíblia eu posso ter pensamentos de fora da bíblia posso vai ser doutrina não não vai ser por exemplo nós adventistas nós temos uma profeta chamada Ellen White quantas doutrinas da igreja são fundamentadas nos escritos dela zero porque a gente defende como igreja a solo escritura então tem que estar na bíblia não tem que estar na Ellen White tem que estar na bíblia a defesa da fé a defesa se você pegar esse livro aqui nosso você vai ver que todas as nossas crenças são defendidas na bíblia sem Ellen White pode ter uma passagem num estudo bíblico ou outro que ressalta dá um ponto mas não fala nela eu vou fazer aqui algumas perguntas rapidinhas senão a gente o povo está avançando aqui opa essa aqui já foi aqui ó é o Carlos Alex sou padre católico na prática percebo que uma das coisas mais difíceis é a dificuldade de mudar as mentalidades infelizmente alguns decidem não aprender a fé católica porque sempre foi assim o que você acha disso? primeiro obrigado padre por estar nos assistindo se a gente estiver errando aqui nos corrija o senhor se formou estudou pra isso e nós damos a palavra ao senhor pra nos corrigir aqui eu acredito que hoje para os padres tem sido muito difícil entende? primeiro que eles devem viver com uma pressão muito grande porque antes os padres pastores eles eram respeitados e hoje em dia não são muitos respeitados alguns só tem uma pressão do bispo alguns são perseguidos dependendo do que o padre vai falar o bispo às vezes se persegue eu não sei se o padre que está nos assistindo é diocesano religioso ou não mas hoje a gente vê a igreja que há 40 anos atrás tinha 90% dos católicos no Brasil hoje tem 67% e a gente vê que a cada dia a igreja católica perde os seus fiéis para as igrejas pentecostais e neopentecostais então eu acho que realmente enfatiza o que o padre falou por muitos católicos não conhecer a fé católica sua doutrina e não mudar a mentalidade eles acabam aceitando qualquer outra coisa que mexa com o sentimentalismo deles eu concordo com o padre sim um outro ponto aqui a nossa teóloga Jaqueline Neves manda parabéns pela live pelo conhecimento essa que é a nossa ideia distribuir conhecimento aqui a Ludmilla diz o que mais vemos são pessoas que escolhem as suas próprias verdades e esse é um pensamento que eu não concordo imagino que o William também não concorda eu creio em verdades absolutas infelizmente a gente acaba tendo um por uma por uma hermineu acho que algum motivo ter um entendimento diferente você William não mas ela tem razão porque hoje em dia como a gente vive nesse mundo do relativismo infelizmente hoje o que mais impera é a verdade que a pessoa quer defender nós acreditamos na verdade absoluta eu acredito que ela também acredita na verdade absoluta mas o que impera hoje na sociedade é o relativismo está errado o relativismo mas a opinião dela está certa pastor William é possível acreditar que houve um remanescente através da história mesmo que não haja documentos provando a bíblia já prova a bíblia lá em Apocalipse diz que Deus sempre teve o seu remanescente então se você pegar os antigos velho testamentário você vai ver que você pega ali Gênesis 1 2 a criação Gênesis 3 a queda do homem da mulher aí Gênesis 6 Deus vem e destrói tudo com o dilúvio você crendo universal ou não não vem esse o caso aí Gênesis 12 Gênesis 11 começa aquela confusão da Babel e Gênesis 12 Deus escolhe um homem Abraão aí você vai de Gênesis 12 a Gênesis 50 a narrativa de um povo um povo escolhido um povo separado então sempre na bíblia sempre você vai ver Caim e Abel então tinha alguém que servia a Deus alguém que não servia a Deus lá família de Noé alguém que servia a Deus alguém que não servia a Deus sempre na história sempre teve o povo remanescente o povo que era fiel a Deus então eu acho que sim que o maior documento que prova isso são as escrituras e Apocalipse finaliza dizendo que Deus voltará para buscar o seu remanescente Apocalipse 14 fala claramente isso aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus o Geraldo Rocha ele pergunta pastor William você conhece o livro do pastor Greg Ellison que trata desse tema da conversão de protestante ao catolicismo se sim o que acha? esse daqui? não estou vendo mais deve ser esse daqui está tudo grifado então o livro é bom ou não? vale a pena comprar? o livro é bom mas como ele é calvinista eu discordo dele na questão da apologia para quem é evangélico é muito bom porque ele ele discorre todo credo aqui então credo por credo ele vai falando e é muito bom a profissão de fé então eu acho que hoje é o livro principal para apologia evangélica inclusive um rapaz que assistiu a live chamado Josué presbiteriano que foi ovelha eu acho que do pastor que agora é católico como que você falou o nome dele? do Eduardo? o Eduardo Faria ele entrou em contato comigo falou um rapaz muito inteligente já deixo um abraço para o Josué aí e eu falei para ele desse livro aqui então eu li, reli tenho lido muito bom eu só discordo dele aqui de algumas posições por ser calvinista e eu não ser calvinista com relação a questão soteriológica tá deixa eu ver bem vamos seguir aqui no nosso roteiro senão a gente se perde também vi quem não tem mais perguntas já vi pessoal ainda vou aqui pedir para vocês sempre aquele like eu estou vendo que os likes não estão acompanhando o número de pessoas assistindo o pessoal não está gostando Thomas o pessoal está bravo com a gente aqui então a gente acaba não dando like nenhum então dá dislike então dislike também ajuda é igual não sei se vocês sabem mas se um dia vocês entrarem nesses vídeos que fala mal da igreja tipo porta dos fundos essas coisas e você for lá xingar dá dislike fazer o que tudo isso só está ajudando eles viu então não faz nada tá porque o youtube não entende dislike como uma coisa ruim malvada coisa parecida deixa eu ver aqui mais um aproveitar para o Rodrigo aí né o Rodrigo que é de Manaus um abraço para todos os católicos aí de Manaus né o bispo deles agora que é um frei inclusive é Ulrich foi nomeado pelo papa esses dias como um cardeal né dois brasileiros aí se tornando cardeal então parabéns aí ao povo de Manaus é aqui ó então vamos agora pegar aqui um pouquinho mais para o nosso lado William deixa eu ver aqui a mensagem da mulher acho que é essa aqui essa mesmo aqui deixa eu ver o nome dela é Antônia Mello e aqui é para nós essa pergunta William eu mais reverte a gente caí de paraquedas e confesso que fiquei chocada com todas as verdades que esse pastor falou sobre a igreja católica parabéns pastor pelo seu conhecimento sua honestidade e coragem isso aí tem que ter coragem eu quero ressaltar essa parte aqui da coragem porque eu recebi pelo menos foram três mensagens de adventistas que assistiram a nossa live criticando né e às vezes a gente você já ressaltou isso muitos irmãos nossos às vezes não entendem isso o que que a gente pode falar para esses tipos de irmãos cara você não critica o que que a gente fala o que que a gente explica o que que a gente está tentando fazer aqui primeiro eu falo para esse irmão vai cuidar da sua vida né sai sai para lá né segundo bem não sei nem o que o adventista está fazendo aqui se ele não quer ouvir falar bem da igreja católica vai lá assistir vídeos só da igreja adventista metendo pau eu não vou fazer isso jamais vou fazer isso e não foi a nossa intenção jamais ofender nenhum dos lados volta a dizer em nenhum momento eu vim aqui defender doutrinas que eu creio se um dia você quiser fazer um vídeo sobre as doutrinas adventistas terei o prazer de fazer de falar de defender o porquê creio assim ou assado né mas não vamos dar ibope para essa irmã não pode fazer outra pergunta aí aqui é do padre Alex ele falou que é diocesano dentro da igreja temos muitos pagões batizados o comunismo é confundido com sincretismo o maior problema que enfrentamos não é quem se converte para outra fé mas os que são indiferentes olha isso aí é para todos viu você tinha que salvar essa frase aí do padre e a gente fazer um post aí porque o que ele falou é verdade o problema está na indiferença daquele que está lá dentro esse é o problema a gente tem que a maior pregação da nossa fé não é com o que a gente fala é o que a gente vive e para você ter uma ideia o ecumenismo por incrível que pareça não começou com a igreja católica apesar de ter uma abertura no conselho vaticano segundo mas foi uma proposta das igrejas protestantes como luterana e anglicana de aproximação e a igreja aceitou mas o ecumenismo o ecumenismo é buscar aquilo que é comum a fé só que agora hoje virou uma bagunça igual o padre está falando aí virou um sincretismo então hoje você é católico sou mas está lá batendo tabaque lá entendeu está lá vivendo outras fés e outras coisas então isso é terrível isso não e a gente tem essa a gente também tem problema acho que toda igreja deve ter um problema da indiferença dos irmãos o Rodrigo Silva mesmo ele sempre está indo bastante podcast ultimamente ele costuma falar uma frase a primeira bíblia que a pessoa vai ler sobre a minha fé é a minha vida sabe Thomas a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos o período da sociedade pós-cristã vivendo agora o cristianismo aqui nos Estados Unidos no protestantismo acho que você vai falar em outro momento sobre isso mas há uma crise muito grande de identidade cristã muitos cristãos hoje eles não estão vivendo a altura deste nome em todas as igrejas em todos os lugares então aqui antes de seguir aqui deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui padre o padre que está participando sua benção está pedindo benção pastor William isso é bonito nos católicos que é diferente dos evangélicos só o padre para o fiel católico ele é o sacerdote na igreja evangélica nós não entendemos o pastor como sacerdote o que é o sacerdote o sacerdote é aquele que intermedia Deus e os homens tanto que quem celebra a eucaristia é somente o sacerdote quem faz a confusão auricular é o sacerdote ou seja ele faz esse meio de campo entre o fiel e Deus na igreja evangélica na igreja protestante não o pastor na realidade ele é um líder vocacionado mas ele não é um sacerdote ele não faz mediação entre o povo e Deus o povo nós entendemos que o povo tem a ousadia de entrar mas eu acho bonito isso por exemplo sua bênção padre então você chega lá para o abade do mosteiro benedicto então pede a bênção isso é bonito essa visão diferente do povo evangélico não estou dizendo que é certo que é errado só estou mostrando que há uma diferença então enquanto a visão católica é velha ou testamentária do momento lá das tribos levitas sacerdotes tanto que usa as roupas litúrgicas seja a casula seja a estola era do sacerdote do antigo testamento claro e também na leitura de apocalipse você vê isso mas os pastores já são mais entendem como funções pastorais como uma vocação do novo testamento um acabou para apóstico os outros para pastores outros para mestres evangelistas aqui um comentário da Natália que esse discurso respeitoso que vocês fazem sobre a igreja católica é muito importante eu diria que é importante todos os cristãos se respeitarem não apenas um lado sempre os dois que Israel está respondendo para outro e aqui tinha uma os adventistas foram os mais anticatólicos que conheci no meio protestante ainda é eu vou falar até que assim um pouco mas o adventismo ele começou na base do protesto do protesto não dos debates os primeiros pastores adventistas eles faziam tendas faziam aquelas tendas grandes desafiavam padres pastores de outras denominações e debatiam e foi desse jeito lá nos Estados Unidos que a igreja adventista foi crescendo o pastor ele era itinerante não era um pastor fixo e ele ia e a gente tem muito dessa cultura ainda hoje na nossa igreja a gente é provavelmente que a gente ataca mais não só a igreja católica mas ataca tudo né felizmente está mudando um pouco essa cultura fala não não mas o Guilherme assim Guilherme você tem razão por causa da bibliologia a forma que nós adventistas lemos as escrituras nós entendemos através das profecias de Daniel e de Apocalipse ali 12 14 17 então você tem razão hoje está no cerne no DNA do adventismo né a visão que nós temos profeticamente do catolicismo não dos católicos mas do catolicismo tá existe uma diferença aí é a questão da hermenêutica e a exegese que nós fazemos das escrituras quando nós estudamos as profecias né mas acreditamos que existe os salvos em todos os lugares tanto que Deus diz né que um dia vai reunir o seu rebanho com um só pastor sim até aqueles que criticam Ellen White Ellen White também fala salvos entre os católicos tem salvo e a gente não crê que a placa de igreja salva né o Thomas o Thomas fala você não vai mais poder citar Ellen White hein não mas eu cito pouco praticamente não cito ela pode ver os meus vídeos aí aqui uma acho que essa pergunta aqui não acho que é não essa aqui de cima mesmo agora vamos aqui fazer vou ler aqui pra você Antônia Mello dois meses naquela primeira live diz que é de paraquedas e confesso que fiquei chocada com todas coragem essa aqui já foi agora vamos pra outra aqui última que eu selecionei então vocês estão falando que a igreja em que congrega é bagunçada que não tem ordem será a igreja Adventista ela é uma igreja bagunçada você respondeu essa pergunta pra ela ali que eu vi que a tua resposta tá lá mas é bom que você responda pra todos aqui ouçam a igreja Adventista essa bagunça olha só primeiro é só retificando aquilo que eu falei eu não disse que as igrejas são bagunçadas eu disse que o movimento protestante está bagunçado tá porque eu não tenho direito de dizer da igreja por exemplo do evangelho quadrangular se ela tá bagunçada porque eu não convivo com eles eu não tenho direito de falar da igreja Assembleia de Deus a igreja Adventista eu posso falar a igreja Adventista é uma das igrejas mais organizadas do mundo que eu conheço entendeu é uma igreja extremamente organizada é uma igreja extremamente preocupada em fazer o bem pras pessoas através dos nossos hospitais através dos nossos colégios através das nossas fábricas de alimentos e através de cada igreja cada distrito pastoral todos os pastores Adventistas são bem formados são bem treinados o nosso salário pastoral é igual em todo lugar o pastor que cuida de uma igreja de dez membros e o pastor que cuida de uma igreja de mil membros é o mesmo salário então não tem diferença não existe nenhum pastor Adventista rico não existe nenhum pastor Adventista a não ser que ele herdou alguma riqueza família rica mas o Ministério Pastoral Adventista não tem todos nós somos obrigados a cursarmos teologia todos nós somos avaliados todos nós temos líderes acima de nós então nós temos uma igreja que cuida dos pastores temos psicólogos à disposição nós temos hoje 20 milhões de membros no mundo entendeu que vivem a igreja Adventista não como uma denominação religiosa mas como um estilo de vida então eu posso falar a igreja Adventista do sétimo dia não é bagunçada pelo contrário é uma igreja ordeira é uma igreja respeitosa e é uma igreja democrática tá bem quando eu digo bagunça eu digo assim que hoje qualquer pessoa pode abrir uma igreja no Brasil qualquer pessoa brigou com o pastor X então vamos lá abrir uma igreja brigou com fulano então vamos abrir uma igreja e às vezes não tem formação claro não é a formação que faz um pastor ou um padre é o chamado que Deus dá porque tem pastor tem padre que pode ter a formação mas não tem o dom né foi pelo pai foi pra fugir de uma situação cada um sabe a sua questão mas onde eu quero chegar há sim hoje uma bagunça no meio evangélico doutrinário que um crê uma coisa outro crê de outro um pensa de um jeito outro pensa de outro existe sim tá mas eu não posso dizer que essa bagunça está generalizada na questão administrativa da igreja mas talvez em nível de de unidade não existe uma unidade protestante no mundo não existe mas sobre a minha instituição eu posso dizer não é uma igreja bagunçada não não é bagunçada ela vem organizada tem escolas hospitais lá também tem um trabalho de caridade muito grande inclusive inclusive aqui no Brasil durante essa guerra a CNN fez pelo menos umas duas reportagens só sobre a Adra estava ajudando os refugiados ucranianos então ela assim é extremamente bem organizada ela tem uma unidade muito forte doutrinária também e aquilo que o William falou cada um tem um acima de nós né e a cada cinco anos a gente escolhe um novo líder mundial para a Igreja Adventista são escolhidos os líderes das maiores regiões assim vai então é uma igreja que trabalha sempre pela sua melhora tem defeitos? tem tem defeitos né mas ela ela vem se aprimorando uma coisa que a gente está falando até sobre as doutrinas né que era 15 foi 27 28 a gente busca sempre crescimento na teológico e eu quero lembrar que a Igreja Adventista ela é perto da Igreja Católica uma igreja muito nova né nos anos de 1950 quando foi publicado esse livro aqui é que foi basicamente formado um corpo teológico Adventista os Adventistas até então basicamente só viviam daquilo que era diferente dos outros só falava do sábado só falava da lei só falava do santuário só falava daquilo que era diferente pra vocês terem ideia a trindade não era doutrina dentro da Igreja Adventista antes de 1950 a Igreja foi amadurecendo formando-se organizando e por isso que ela é uma igreja que está crescendo é uma das que mais cresce no mundo né por causa da sua organização que ela tem em todos os sistemas quer falar mais alguma coisa eu vou abrir aqui pra perguntas esse livro aí questões sobre doutrinas na realidade ele foi escrito porque as igrejas protestantes nos tratavam como seita esse livro foi pra mostrar a nossa crença e similaridades com as igrejas protestantes da época pra tentar mostrar que nós não somos uma seita aqui o Rodrigo Lima ele faz perguntas sobre as diferenças da Igreja Católica nos Estados Unidos e no Brasil existe? ó, por exemplo aqui bem, aqui nos Estados Unidos algumas igrejas que você vai o Israel se ele é católico lá de Massachusetts ele pode falar pra gente como é lá mas por exemplo eu já fui aqui como eu já te disse vou lá no mosteiro eu vejo as mulheres usando véu né então as mulheres as crianças meninas né usando véu na cabeça aqui a maioria dos padres 100% eu acho maioria não 100% eles usam o clérgima né a golinha clerical a Igreja Católica aqui ela é muito tradicional aqui o católico por exemplo ele não bebe ele evita fumar né então é diferente aí no Brasil né é diferente aqui parece que os evangélicos são os católicos daqui há uma inversão um pouco mas eu posso falar mais um dia numa outra live se você quiser só quando a gente falar sobre o movimento evangélico a gente pode falar um pouquinho sobre o católico o católicismo né inclusive aqui mesmo o novo bispo agora foi sagrado ontem o novo bispo de Columbus aqui um indiano bem jovem muito interessante a história dele das igrejas aqui muitas paróquias não levam nome como Santa Luzia que são por exemplo John Newman aqui pertinho Saint Andrew então são nomes um pouco diferentes todas quase tem escolas junto né tem ali a paróquia e tem as escolas juntos aqui assim eles pegam muito na questão da formação das crianças o catcismo aqui demora se não me engano três, quatro anos às vezes então não tenho certeza sobre isso mas é uma igreja bem bem forte apesar de escândalos terríveis que tem acontecido nos Estados Unidos nessas últimas décadas aí o Ronaldo Luiz ele pergunta que ele fala oficialmente para a igreja Adventista o papo é a besta do apocalipse se for por quê eu não vou nem responder agora mas eu vou falar o seguinte no meio de setembro eu vou fazer toda uma série sobre o apocalipse aqui tá e a gente fica com calma isso porque uma resposta bate pronto também não vai satisfazer ninguém aqui e vai causar acho que mais problema do que do que amizade vamos lá o Carlos Souza ele diz o seguinte pastor William em seu entendimento existe uma continuidade histórica na igreja católica por meio da sucessão apostólica o Carlos obrigado pela sua pergunta eu respeito bastante eu não sei te afirmar ainda eu tenho estudado bastante sobre a sucessão apostólica confesso pra você que eu não vejo o nome de Pedro ter primazia no novo testamento mas o nome de Paulo Paulo é muito mais falado do que Pedro eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre o nome Petro apesar de que vocês traduzem de Pedro ali e tal eu tenho um pouquinho um pensamento diferente depois também ali em Atos eu não vejo em nenhum momento ou a carta aos romanos quando Paulo escreve se Pedro realmente tivesse preeminência ali Paulo sempre saudou as pessoas quando escrevia suas cartas e ali ele não salda em nenhum momento Pedro ele não menciona pelo contrário Paulo chama atenção de Pedro na cara dele a Bíblia diz olha chamou atenção na cara e Pedro se submeteu então eu não consigo ver uma autoridade petrina nesse sentido até porque quando você olha ali o concílio de Jerusalém por mais que Pedro está defendendo então eu vou ficar com os judeus com os gentios eu vejo mais a liderança de Tiago ali Tiago eu ia falar Tiago irmão de Jesus ele é visto como uma autoridade ainda maior então assim eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso tá até porque é difícil pra mim hoje com a mentalidade protetor de aspas entender que Deus deu autoridade somente a um homem quando ele diz que ele é a rocha que a igreja seria edificada nele então eu não consigo ver possibilidade na sucessão petrina a partir daí tá mas eu preciso estudar mais pra poder de repente debater eu sou muito cru nisso daí ainda né não creio nisso desculpa a Natália aqui Oliveira ela pergunta pastor Willen em algum momento dos seus estudos e pesquisas sobre o catolicismo histórico e tradições o senhor já pensa na possibilidade de se converter em algum momento já já pensei sim já pensei me tornar católico pelo que eu estou estudando né só que eu tenho me batido muito na minha questão na bibliologia a igreja adventista do sétimo dia ela me dá respostas e eu sempre busquei nas escrituras de forma mais convincentes e claras né então e vou te falar qual é a dificuldade por exemplo que eu tenho hoje de repente não me tornar católico tem a esfera emocional e tem a esfera também teológica um exemplo eu não sei se você já leu esse livro aqui Sodoma né Sodoma poder e escândalo no Vaticano deve ter outro nome é não sei o que no armário em português está outro nome esse aqui está em espanhol é de um jornalista Frederic Martel aqui ele defende é um francês né ele defende aqui que o número hoje do clero de homossexuais é muito alto né muito alto é e ele chega a afirmar que tem talvez mais de 70% hoje do clero com tendências homossexuais eu não estou aqui fazendo um julgamento só estou fazendo uma leitura tá do livro e eu acompanhei no ano 2000 99 2000 o caso do Bispo Chan inclusive Massachusetts Boston tem até um filme que fizeram chamado Spotlight né então eu acompanhei um pouquinho sobre isso eu li e eu tenho visto às vezes tem um padre aqui que está com a gente hoje com todo respeito eu digo a ele mas eu vejo que antigamente muitos que às vezes não tinham condições financeiras acabavam indo para o seminário para poder estudar e acabavam se tornando padre e outros para fugir de uma condição homossexual por medo por vergonha acabaram indo para a vida religiosa então hoje infelizmente existe muitos sacerdotes assim como pastores também tá sem vergonhas mas muitos sacerdotes hoje que eu acredito que que não leva muito a sério o sacerdócio não leva muito a sério então eu eu teria dificuldade talvez de frequentar uma paróquia onde eu visse algumas coisas ou percebesse entendeu então essa essa é a questão psicológica eu teria dificuldade com relação a isso né assim outra coisa eu tentei uma aproximação aqui só para conversar com alguns padres aqui marquei para conversar nunca podem nunca atendem nunca estão à disposição eu como pastor se um padre quiser falar comigo quer estudar a bíblia eu vou estudar a bíblia com ele vou dar isso tudo bíblia para ele e aqui eu percebo assim que não é assim não me sentir acolhido não me sentir assim partícipe né então eu estou falando dessa questão emocional e na questão doutrinária tem essa questão de bibliologia a igreja adventista me responde a questionamentos teológicos profundos e que me deu mais sentido para crer do que no catolicismo segunda coisa a questão soteriológica a questão da salvação né a gente estava falando por exemplo do papa agora há pouco a questão da infalibilidade mesmo na ex-cáteda você vê no caso de Joana d'Arc um papa mandou queimar Joana d'Arc o outro papa mandou canonizar ou seja a mesma ideia de infalibilidade que o papa não é um manda queimar e o outro manda canonizar então há algumas coisas que não se encaixam para mim tá então não se encaixa elas não batem então o meu respeito e o meu carinho não significa que vai dar casamento tá existe sim uma admiração existe um respeito mas hoje eu posso dizer para você o que eu estudei no adventismo me completou me formou me deu um norte profético saber de onde eu vim onde eu estou para onde eu vou né no livro o grande conflito eu pude ter muitas respostas que eu não obtive nem no catecismo nem em qualquer outro livro se você olhar aqui ó minha mesa vou mostrar aqui para vocês só para vocês verem entendeu então olha aqui ó são livros todos livros aqui católicos assim então que eu tenho estudado tenho me dedicado tenho buscado então não tem sido uma coisa leviana não tem sido uma coisa não tem então por isso que eu digo hoje já pensei sim tá pelo respeito pela admiração pelo carinho mas há fatores psicológicos há fatores hoje como eu vejo a igreja então eu não sei se eu ia me encaixar né não ia me encaixar e eu estou bem estou feliz hoje com as pessoas que eu pastorei aquilo que eu falei no começo eu me sinto uma família com ela eu amo você sabe que hoje se eu fosse para o catolicismo até na outra live alguém falou assim ah ele está com medo de perder o salário claro que não se eu saísse hoje do pastorado e fosse trabalhar eu ia ganhar muito mais fala inglês fala espanhol eu ia ganhar muito mais então não é o dinheiro que faz eu amo pregar eu amo a igreja eu amo estar com as pessoas eu amo cuidar das pessoas e se eu fosse hoje para a igreja católica talvez eu poderia até ser um bom diácono permanente ser uma boa ajuda lá para o padre uma boa ajuda para a paróquia mas assim é aquilo que eu falei eu estou bem estou feliz onde eu estou a minha igreja não é perfeita ela não é perfeita ela tem coisas que às vezes eu falo meu Deus misericórdia algumas dificuldades até institucionais mas se eu for tomar as minhas decisões pelas dificuldades que eu enfrento pelos problemas pelas coisas que eu não aceito eu estaria sendo ilegítimo com a igreja que eu estou que eu amo que eu respeito pela qual eu tenho dado a minha vida e a vida da minha família por ela obrigado pela pergunta outra pergunta que é diferente agora já pensou em ser luterano? não nunca pensei em ser luterano nunca pensei em ser presbiteriano assembleano já pensei em ser anglicano eu sou apaixonado por liturgia eu gosto de liturgia eu gosto por exemplo de ver o incensário eu gosto do calendário litúrgico eu gosto das leituras eu gosto para você ter uma ideia eu faço a liturgia diária cinco vezes por dia eu faço as leituras entende? todos os dias no meu devocionário uma outra aqui essa aqui dá para responder essa é a igreja diventista é nova foi fundada recentemente ela não é a igreja de Jesus a igreja de Jesus tem dois mil anos aí é que está a gente entende que igreja não é uma placa a igreja fundada por Jesus é o próprio cristianismo atual aqueles que seguem a Cristo fazem parte da igreja de Cristo e não se está dentro da igreja católica da igreja diventista coisa parecida é até interessante que quando eu vou estudar a história da igreja diventista é aquilo que o William falou a gente estuda a linha dos remanescentes que vem da de Adão e Eva passa pelo povo de Israel e vai vindo são os remanescentes e a igreja diventista se vê dessa maneira é aquilo que eu volto a falar é um mindset você vê o Carlos ele defendendo a igreja estrutura instituição e nós estamos falando da igreja corpo invisível de Cristo de todos aqueles que aceitaram Jesus independente se estão em um prédio A, B ou C então essa diferença cria essa dificuldade claro por isso que eu posso falar aí entra a ecleosologia por isso que é difícil deixa eu ver se tem mais alguma pergunta porque a última pergunta que eu teria para você você meio já respondeu era uma pergunta minha você está estudando tanto a igreja católica a patrística a história as doutrinas porque ainda ser adventista ó o porquê ainda essa palavra ficou meio aberta quem sabe está mudando eu não sei quais são os mistérios de Deus amanhã eu posso estar aqui dizendo que eu fui católico até porque se acontecer isso não quero que esse vídeo seja usado para me atacar depois né então mas hoje hoje assim de verdade não existe planos volto a dizer eu conheci pessoas maravilhosas por exemplo eu conversei aqui bastante com o Scott Rahn liguei para ele tem o telefone dele inclusive eu passei o telefone dele falei com ele sobre o pastor Eduardo e eu fiz lá o meio campo o meio campo para o Scott Rahn fazer a live lá com o Eduardo o Eduardo me pediu e eu fiz isso então por exemplo tem o Vitor o Vitor é aqui do lado ele faz doutorado ele era evangélico também e hoje ele é católico a esposa dele mora aqui em Dayton às vezes a gente conversa tem o Rogério que era pastor lá no Rio Grande do Sul às vezes a gente conversa entende? então o próprio Eduardo Faria a gente já conversou às vezes eu assisto tem um acho que chamado Terço Pode Terço alguma coisa assim de podcast só que é Terço Cast eu não sei ao certo uns meninos bons aí que fala sabe? algumas lives já falei do apostolado de John Newman já falei sobre outras que eu sempre tenho o Centro Dom Bosco eu assisto quase todos os vídeos também do padre esses dias você fez um vídeo você fez um vídeo sobre ele lembra? Paulo padre Paulo Ricardo é o padre Paulo então ele tem inclusive eu só não consegui fazer a inscrição aqui do curso dele porque eu não tinha o cartão do Brasil e não aceitaram o cartão meu aqui dos Estados Unidos senão eu tinha feito para fazer os cursos dele eu tenho vontade de conhecer o padre Fábio Mello sabia? já li quase todos os livros dele até se alguém tem amizade com ele por favor passe meu contato deixa eu conversar com esse homem bem estou brincando aqui mas só para você entender Thomas o meu respeito vai continuar pela igreja mas eu acho que a igreja não se interessou tanto por mim sabia? todas as vezes que eu tentei um contato um pouco mais próximo nenhum sacerdote se interessou em conversar não ligaram não se importaram então aquilo que eu disse eu queria ter me aprofundado um pouco mais e aí acabei buscando nos livros sozinho mesmo como eu não tive apoio ou ajuda do próprio clero católico para não falar que eu não tive ajuda teve um padre do Rio de Janeiro que dá um curso de teologia eu entrei em contato com ele ele mandou a apostila dele duas apostilas deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui porque eu acho que é justo falar para não falar então ele me mandou isso mas é aquilo que eu te falei não teve assim uma liga não teve alguém que pudesse sabe assim falar conversar e eu sou apaixonado pela doutrina adventista eu sou apaixonado pela doutrina da minha igreja eu gosto da estudo bíblico eu gosto entendeu de guardar o sábado eu gosto da ideia profética da igreja por mais que a igreja começou a existir oficialmente em 1915 como instituição adventista no sétimo dia eu acredito que a igreja adventista ela começa em Gênesis 2, 3 entendeu eu acredito que não é 1915 eu vejo a igreja nos seus primórdios com Adão né então bem não sei se eu respondi a sua pergunta respondeu eu acho que não me quiseram é por isso então eu vou aqui fazer umas últimas aqui do pessoal e começa com Carlos Souza igreja fundada por Jesus há dois mil anos tem uma dimensão institucional eu acho que ela é corpo de Cristo né a igreja você não vê uma instituição você vê o corpo de Cristo ali nos atos dos apóstolos né você não vê um momento a institucionalização dela você só vê o único momento a igreja se institucionalizando aí sim aí é com Constantino e aí Constantino lá faz que teve a visão né da cruz sobre essa cruz venceremos e aí ele traz o cristianismo pra dentro do império aí a gente pode falar que houve uma instituição mas eu acredito que muitos cristãos ali não se cristianizaram no escopo de Constantino mas continuaram seguindo fidelidade apostólica que eu é o que eu chamei de remanescente então existe sim a instituição começa oficial a junção do estado com Constantino isso é fato é histórico né aqui a outra pergunta do Geraldo Rocha pastor William você conhece nos Estados Unidos o pastor Gavin Ortlund não não conheço é foi que tem feito bons bons respeitosos debóticos com católicos ele conhece muito sobre a patrídica história da igreja tem um canal Trust United vou até anotar aqui não conheço ele é o cara ele Geraldo ele é católico ele é pastor né é pastor né é o pastor e uma última pergunta aqui que eu quero fazer pra você porque me mandam e-mail mensagem no Instagram descobriram meu WhatsApp você tem algum canal que as pessoas podem te seguir acompanhar o seu trabalho uma conta no Instagram coisa assim ó eu eu não sou muito assim de mídia né eu não sou eu sou lembra que eu falei que eu sou meio monge né eu sou meio beneditino então mas eu tenho eu tenho o Instagram não não uso muito eu tenho o Facebook por causa da igreja aqui eu faço os cultos de oração na minha igreja às quartas-feiras à noite eu faço lives né mas eu tenho posso passar aí meu e-mail posso passar meu Instagram posso passar tudo não tem problema posso passar o telefone também do WhatsApp só peço pra ninguém me xingar só peço pra ninguém me xingar então assim ó a gente já tá aqui pessoal há quase duas horas não sei se o William já percebeu isso você consegue anotar aí ou não o que você passa pra mim por WhatsApp depois desses dados e eu ponho na descrição pessoal quem quiser saber depois você vê nesse mesmo vídeo na descrição lá embaixo eu vou deixar os contatos que o William me passar eu vou passar aqui o meu telefone o WhatsApp que aí eu já passo o link do Instagram o meu se você consegue escrever nos comentários rapaz eu não escreve aí eu falo você escreve aí fala pra quem estiver no Brasil tem que colocar o 1 primeiro 1 é 1614 61614 600 600 0678 0678 meu Instagram eu acho que é William e Lívia William underline Lívia eu não sei eu sei que só eu e a minha esposa mas aí se eu me mandar uma mensagem por WhatsApp eu já mando o link lá aqui ó é isso aqui então tu what 1614 600 0678 isso aí e o meu e-mail é William Ohio William com M tá pra nós adventistas William com M de Missão e pros católicos William com M de Maria William Ohio Ohio O-H-I-O 7 né número 7 né por causa adventista do sétimo dia arroba gmail ponto com e aqui tá o e-mail dele então escrevi aqui pra vocês confere aí William se é isso mesmo william o raio 7 arroba gmail ponto com isso mesmo isso mesmo então já fica o contato dele aí pessoal vocês então agradeço a presença estamos com 66 pessoas aqui tá eles estão começando agora a perguntar de Constantino quando Constantino os cabelos ficam atiçados aqui ó né é mas acho que vamos encerrar por aqui já deu quase duas horas eu tô cansado você deve tá cansado também aí e de novo pessoal se inscreve aí no canal quem não tá inscrito a gente vai fazer novas lives eu tô fazendo agora uma série toda terça-feira chama Explanando a Bíblia a live inclusive já tá postada se você clicar aí nos vídeos futuros será que já tá lá onde eu vou tratar as doutrinas bíblicas usando somente a Bíblia não vou ser um teólogo se tá teólogo X se tá teólogo Y falar só da Bíblia ali o que a Bíblia tá dizendo também também as quintas-feiras eu vou fazer uma outra sequência que é Família Cristã tá falando são dez vídeos que eu preparei roteirizei eu fiquei até um pouco fora do ar não sei se alguém reparou aí eu fiquei acho que quase um mês sem postar um vídeo uns 20 dias porque eu tava preparando todo esse material então vou falar fazer uma sequência só sobre família não importa se você é católico batista adventista é pra todo mundo tá bom pessoal e agradeço William fica com as últimas palavras e eu encerro a live a você Thomas muito obrigado pelo convite tá bom a você irmão evangélico que tá assistindo ou que vai assistir entenda que nós precisamos através do diálogo poder entender o que cada um pensa com muito respeito com muito carinho com muita oração e com o espírito de humildade que é o espírito de Cristo e a você meu irmão católico que tá me assistindo agora vocês têm na igreja de vocês uma beleza muito grande a ser conhecida comece a estudar sabe comece a estudar a vida de São João da Cruz os exercícios espirituais de Loyola começa a crescer na fé começa a ver um pouco da vida biografia por exemplo do padre Pio um homem que foi chagado pela experiência que ele teve com Cristo sabe você evita o pecado mortal e lembre-se do pecado venial que você deve se converter a cada dia através de Cristo respeite o seu sacerdote respeite o padre da sua paróquia o apoio o ajude viva santamente viva a sua vida ordinária no seu trabalho tome uma decisão não fique com os dois pés um pé no lugar um pé no outro viva a sua fé a sua experiência realmente respeite também os evangélicos os protestantes porque muitos não conhecem o porquê tenha paciência e lembre-se da oração Papa Francisco a primeira coisa que ele fez quando ele se tornou Papa na posse dele primeira coisa ele diz rezem por mim então eu peço a mesma coisa hoje não sou Papa não sou nada se eu sou um pastor amo a igreja adventista amo as ovelhas que eu pastoreio espero Jesus voltar muito em breve para buscar a minha todos aqueles que estão esperando a bendita esperança da volta de Jesus e eu sonho que todos nós um dia possamos viver a altura dessa santidade para vivermos com Jesus porque essa igreja agora que é uma igreja militante um dia se tornará uma igreja gloriosa que Deus te abençoe uma boa noite muito obrigado ao padre que assistiu aqui com a gente que Deus abençoe seu ministério padre fique firme pregue a palavra pregue a Cristo anuncie de forma crigmática que Jesus está voltando para o seu povo obrigado a todos Deus abençoe obrigado a todos se inscreve like tem que falar tudo isso né e até a próxima live pessoal